Taio o som do gravo estourado dos paredões Não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu tráfio não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir E abra a bala e solta o som e vou dançar fora o menino E o bem chegou papai, mas recebe um do pincel Chamada bota tchau Tu me laçou de um jeito que eu fiquei impressionado Raqueira diferente, show, vem apaixonado Tu me laçou de um jeito que eu fiquei impressionado Raqueira diferente, show, vem apaixonado Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu tráfio não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu tráfio não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Eiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma